Música Morador de Magé, Romário Mota foi um dos organizadores do evento. É um esporte fascinante, eu viciei e trouxe para a minha cidade, que é Magé, apresentei minha galera, todo mundo abraçou e o que acontece? Esse torneio eu quis fazer misto por conta de que em Magé não tem nenhuma mulher ainda praticando esporte. Esse torneio eu acredito que a mulherada vai ver as outras jogando, vai incentivar a mulherada a entrar no esporte, no futebol. Em um clima descontraído, o torneio teve como objetivo incentivar a prática do esporte no município. Na verdade o futebol em família não cresceu muito, né? Então assim, devido a demanda do crescimento, eu fico orgulhosa hoje de poder concretizar com 6 títulos mundiais e 10 títulos brasileiros, porque querendo ou não, o crescimento é muito grande, né? Muitas duplas, então a concorrência é muito grande. Fico muito feliz de poder estar agregando aqui no espaço em Magé, poder fazer esse esporte crescer aqui também, porque é um clube, né? Então tem tudo para crescer, tem tudo para a vizinhança estar presente, prestigiar e as mulheres se incentivar com a gente, né? Estimular a prática do esporte é um dos objetivos deste governo. Estimular a prática do esporte é um dos objetivos deste governo.